O que é a aula de hoje? E hoje a gente vai estudar a gramática, tá bom? Lá a família silábica tá tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo bem facinho pra vocês no nosso livro de gramática. Mas antes de iniciarmos o livro, tá? Eu quero saber de vocês como é que está a leitura sobre a família silábica do M. Vamos recordar a família do M. Má, olha aí, começa já com letra maiúscula, né? Mé, mi, mó e mu. Ok. Lembra que eu disse que eu pego uma sílaba daqui e outra sílaba da linha. Se eu junto, eu formo uma palavra e é assim que a gente vai lendo, a gente vai juntando as palavras, a gente vai juntando as famílias silábicas. Quer ver um exemplo? Se eu pego o Má. E se eu pego o Cá lá da outra família. Qual a outra família? Vamos dizer a família do Cá. Có. Cú. Cão. Eu vou pedir emprestado alguém daqui pra formar uma palavra bem aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu peguei o Má daqui, vou pegar o Cá daqui. Emprestado, tá? Má, cá. Ficou o Má, cá. Viu? Então, eu pego uma família daqui, outra família de lá, uma da Cú lá e assim eu vou formando palavras. E se eu pedir mais uma emprestado? Eu vou pegar o Có. E eu vou colocar bem aqui, ó. Có. Ficou o quê? Má, cá, có. Viram? Macaco. Olha aí, eu pedi o Má. Tá aqui o Má. É esse aqui. E esse Cá de onde é? É da família silábica do C. Olha aí, ó. Cá. E o Có. Olha aí. Tá vendo que a mágica acontece quando a gente pega vários pedacinhos, né? Esses pedacinhos chamam-se sílabas. Quando a gente pega um daqui, um dali e outro da Cú lá, a gente forma uma palavra, né? Depois vocês vão formar, sabe o quê? Frases. Exatamente. Vocês vão formar frases. Depois vocês estão formando o quê? Um texto. Tá vendo? Mas tudo começa desses pedacinhos aqui, ó. Tá vendo? Vamos brincar de formar mais palavrinhas? Então, vamos lá. Lembra da ficha silábica que eu mostrei pra vocês? Olha aí. Se eu pego o Má com o Pá, fica Má, Pá. Vamos formar mais. Se eu pego o Má com o Nó, vai ficar o quê? Mã, Nó. Certo, professora? Má, Nó. Mã, Nó. Ok. Vamos guardar. Vamos formando umas palavrinhas. Antes de iniciarmos na gramática. Olha aí. O Má, o Cá, olha só, o Cá e o Có. Olha aí, ficou o quê? Má, Cá, Có, Macaco. Viram como é fácil? A gente vai formando o quê? Palavras. Vamos ver mais palavrinhas. Olha essa aqui, bem fácil. Vamos formar. Essa aqui eu até mostrei pra vocês, né, Ná, vai passar. Eu pego o Má e o Lá ficou Má, Lá. Troco de posição. Eu pego o Lá com o Má, ficou Lama. Certo? Olha só como a gente vai formando palavra, certo? Ok, vamos formar mais. Eu pego o Fá. Com o Má ficou o quê? Fama, certo? Fama. Vamos formar mais. Que é muito legal formar palavras. Olha aí, mais uma. Viu como a família do M, ela traz muitas palavras? Má com o Tó ficou Má, Má, Tó, Má, Tá, desculpa. O Má com o Tó ficou Má, Tó, Certo? Má, Tó. Vamos formar mais. Essa aqui eu acabei de fazer no quadro. Eu pego o Má com o Cá. E o Có ficou o quê? Má, Cá, Có. Olha aí, Macaco. Agora vamos para a última aqui das fichinhas. Má, Tó, Có. Ficou o quê? Má, Tó, Cá. Má, Tó, Cá, Cá, Certo? Viram? É só ir pegando pedacinhos aqui, pedacinho ali, mais um pedacinho aqui que vocês conseguem formar as palavras. Olha só, vamos ver outra palavrinha aqui. Vamos fazer a família do L aqui rapidinho. Lá, Lé, Li, Ló, Lu, Lão. Vou colocar o Lão também, tá bom? Bora fazer palavrinhas. Eu vou pegar o Mé. O Mé. Vou pedir uma daqui emprestada, da família do L. Mé, Lá. Vou pegar o Lá aqui, ó. Ficou o quê? Mé, Lá. Muito bem. Vou pegar mais um Mé. Mé. Me ajudem. Vamos escolher uma sílaba daqui para a gente juntar com o Mé. O Mé, ela já foi. O Mé, Lé. Existe Mé, Lé? Existe Mé, Lé? Existe Melo? Existe. É o nome de um ex-governador, né? De um governador que nós tivemos aqui na mazã. Vamos lá. Existe Mé, Lú? Com o Lão. Existe Mé, Lão? Existe. Então, olha aí, ó. Eu peguei o Mé com o Lão. Ficou... Mé, Lão. Então, eu vou trocar de posição agora. Eu não vou começar com o Mé. Eu vou começar com o L. Lí. Lí. Vamos juntar com alguém daqui? Existe Lima? Se eu colocar o Má aqui, existe? Existe. Existe Lima? E se eu pegar de novo o Lí? Lí, Mé. Existe? Não. Então, eu vou de novo. Lí com Mó. Existe Lima? Existe Lima? Existe o Mão aqui. Se eu colocar mais um aqui na família do M, que é o Mão, aí sim eu vou pegar o Lí com o Mão. Ficou o quê? Ficou Lima. E assim a gente vai formando palavras. Pegando uma sílaba daqui e pegando outra sílaba de lá. Tá bom? Ok? Viram? Que cada vez se torna mais fácil formar palavras. Que cada vez se torna mais fácil ler. Olha lá. É pra vocês saírem do primeiro ano lendo. Tá bom, crianças? É pra eles saírem do segundo ano, do primeiro ano lendo. Então, como a gente já reveu nessas famílias silábicas, vamos agora para a gramática. Qual é a página de gramática? 52, 53 e 54. Pode abrir aí o livro. 52, 53 e 54. Ok. Podem abrir o livro. Livro de gramática, 52, 53 e 54. Posso ler? Já já posso. Letra M. Leia o texto. Com M, abra a mochila. Cheia de coisas boas para comer. E escolha. Macarrão, mantioca, malacujá, mamão, milho, mingau, melancia, melão. Vamos à atividade. Primeira questão. Veja as ilustrações. E, como no texto lido, coloque na mochila apenas as figuras que comecem com a letra M. Olha só. Aqui na mochila, que está bem no meio, e aqui nas laterais, aqui do lado, dos lados da mochila, existem figuras. Aquela figura que começar com a letra M, eu vou ligar para a mochila, tá bom? Por exemplo, moeda. 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 Começa com a letra M? Se começar com a letra M, eu vou fazer o quê? Vou ligar. Vou ligar com a mochila, certo? Próxima. Banana. Começa com a letra M. Martelo. Começa com a letra M. Se começar com a letra M, você liga para a mochila, tá bom? Coloque na mochila, certo? Lá do outro lado. Meia. 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 Começa com a letra M. Maçã. Começa com a letra M. Bem embaixo de maçã. Bolo. Bolo. Começa com a letra M. Tá? Então, as figuras que começarem com a letra M, você vai ligar para a mochila, certo? Você vai ligar para a mochila, ok? Virando a página. Virando o livro. Desculpa. Ok. Segunda questão. Encontre no diagrama o nome das figuras que aparecem lá na atividade 1, tá? O nome da figura é... Meia. Próximo. Martelo. Martelo. Maçã. E moeda. 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 Ok? Vocês vão encontrar essas figuras, esses nomes, desculpa. Desculpa. Dentro do diagrama, certo? Dentro do diagrama eu quero essas quatro palavrinhas aqui, tá bom? São só quatro palavrinhas, ok? Lembra? São quatro palavrinhas. Terceira questão. Ligue cada imagem a palavra correspondente. O que é a palavra correspondente? Se eu tô vendo o macaco ali do lado e tá escrito macaco aqui desse, eu vou ligar aquela figura ali. Aqui tá a palavra e aqui tá a figura. Então, eu vou ligar, tá bom? Ligue cada imagem a palavra correspondente. Letra A. Minhoca. Onde que tá a minhoca aí? Vocês vão ligar, certo? A palavra minhoca. Letra B. A palavra mochila. Tá? Vocês vão ligar a palavra mochila na imagem de mochila. Letra C. Martelo. O martelo vocês vão ligar com a imagem do martelo, certo? Letra B. Marinheiro. Marinheiro. Tem algum marinheiro aí? Ok. Vocês vão ligar ao marinheiro, certo? Virando a página. Quarta questão. Quarta questão. Ligue o nome à imagem correspondente. Letra A. Mamute. Olha só. Olha a imagem aí. O que vocês estão vendo aí? Qual é esse animal aí? Qual é o nome desse animal? Letra A. Mamute, macaco ou maritaca? Uma dessas três. Vocês vão ter que ligar ao animal. Certo? Se é mamute, se é macaco ou se é maritaca. Letra B. Nessa imagem aí, aqui a sozinha. É o que? É uma teia? É uma feia? É uma meia? Tá? Vocês vão ligar o nome certo à imagem. Quinta questão. Desafie seus amigos. Vai falar bem rápido. Trava a língua seguida. Você pode desenhar, desafiar o papai e a mamãe. Tá bom? Que eles estão aí. Menino que muda muito, muda muito de repente. Pois sempre que a gente muda, o mundo muda com a gente. Vamos lá. Vamos tentar mais rápido. Tá bom? Menino que muda muito, muda muito de repente. Pois sempre que a gente muda, o mundo muda de repente. Olha aí. Vocês podem sempre estar procurando uns trava-línguas bem legais que tem, né? Dá para pesquisar uns trava-línguas bem legais na internet. Tá? Do trigo, por exemplo. Certo? Então, vocês vão desafiar papai, mamãe, irmão, tio. Tá bom nesse trava-língua para ver quem fala mais rápido. Sexta questão. Pesquise nomes de animais que comecem com cada uma das sílabas. Má, mé, mi, mó ou mu. Escrevam. Aqui vocês vão pesquisar o nome, tá bom? De cada animal que comece com cada uma dessas sílabas aqui. Um animal que começa com má, existe, tá? Um animal que começa com má. Um animal que começa com mé, existe. Um animal que começa com mi. Um animal que começa com mó, tá? E um animal que começa com bu, certo? Então, vocês vão procurar animais que começam com essas sílabas. Tá bom? E vocês vão colocar bem aqui, certo? Aqui eu vou pedir para vocês fazerem. Não está escrito aqui, né? Porque eu iria colocar para vocês fazerem tarefa também, tá? Como tarefa. Uma, mé, mi, mó mu. Quando eu faço... Aqui está bem assim, ó. E aqui no meio tem uma linha. Olha aí. Dá uma olhadinha aí. Quero que vocês deem uma olhadinha. Vê se está igual a da caligrafia de vocês. Ok? Então, vamos começar. Leia e escreva as sílabas com a letra M. Leia e escreva as sílabas com a letra M. Tá? Nessa primeira aqui, está em bastão, certo? Olha só. Em bastão, eu vou também fazer em bastão. Ó. Certo? Olha aí. Vê se está tudo certinho. Observe que eu comecei dessa linha aqui, ó. Do meio. Tá bom? Eu comecei da linha do meio. Má. Olha aí. Má. Nem subi e nem desci tanto. Ficou na linha. Olha aqui, ó. Ficou nessa linha. E nessa outra daqui do meio. Tá? A letra é do tamanho que está aí na caligrafia. Não mudem. Tá? Tem que ser igualzinho. Vamos ao B. Vê se eu vou fazer torto. Vê se vai fugir do padrão. Olha aí. Não fugiu. Eu peguei daqui desse meio. Eu comecei por aqui. Eu vim até aqui. Desci até aqui. Subi até aqui. E voltei até aqui. Em nenhum momento eu fiz isso aqui, ó. Eu desci pra cá pra essa linha. Não desci. Tá bom? Olha aí, ó. Vamos ver o R. Mesma coisa, ó. Viu? O tamanho tem que ser padrão. O Mi. A letra pode não estar bonita, tá, gente? Mas, pelo menos, tá na ordem. Olha aí. Opa. Olha aí, o Mi. Tamanho padrão. Certo? E o Mi. Mesma coisa. Tamanho padrão. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Mesmo tamanho. Certo? E o Mu. Já cabe? Cabe. Olha aqui. Olha aqui. Tudo igual, tá, gente? Igualzinho o que tá em cima. Igualzinho o modelo que tá em cima. Olha aí. O próximo. Olha aí. Minúsculo e bastão, né? Vamos ver. Olha aí. Esse Azinho parece ser um pouco complicadinho. Mas não é, não. Tarde fazer. Eu pego aqui. Ó. Desço. Subo até a metade e faço isso aqui. Certo? O Mé. O Mé, eu faço isso aqui. Pego pela metade. Vou subir e fazer uma curva aqui, ó. Pronto. Deu uma olhadinha, Mé. Certo? E o Mi. Mi. Ok. Ok, ok, ok. E o Mó. Mó, bem redondinho. E o Mu. Certo? Ok. Olha aí o tamanho. Tá? Tem que tá tudo no tamanhozinho padrão, tá, gente? Tem que ser tamanho padrão, porque é pra isso que serve a caligrafia. E é pra fazer com que vocês tenham uma letra bonita se vocês praticarem. Só vai que a letra bonita é quem praticar. Ai, ai, ai. Olha, eu vim numa curva aqui. Mas o importante é que eu vou colocar as letrinhas tudo no tamanho. Olha aqui, ó. Agora eu vou pra cursiva maiúscula. Pegar aqui, ó. Desço até aqui. Subo, ó. Mais uma vez. Olha aí, ó. Má. Tá? Vira? Aqui, quando a gente faz a atividade no quadro lento, né? Quando eu tô fazendo com vocês que é pra ensinar como parar a letrinha. Aí sai um pouco torta, porque o quadro é liso, né? Ó. Olha aí, ae, ae, tá vendo? O Mé, até aqui. Até aqui nessa segunda linha, tá, gente? Vamos ao Mi. Olha aí. Esse Mi pareceu com o O, com o E, né? Mas não é, não. Olha aqui, ó. Tem que encostar aqui na linha, tá? Mó. E o Mu. Tudo seguindo a linha. Tá, gente? Por que que a caligrafia é importante? Ah, professora, eu sei qual que é isso. Mas quando eu vou dar o visto, né? Na caligrafia de uns alunos meus, tá tudo errado. Tá saindo, tá passando a letrinha, então tá menor, né? E não pode, tem que ser encostando parede com parede. Tá bom? Deixa eu ver se dá pra ver direitinho. Olha aí, dá pra ver direitinho. Então vocês não ultrapassem a linha, tá bom, gente? Porque dá pra entender. Tá? Deixa eu ver a minúscula. Tá bom? Isso daqui é a atividade de vocês, tá bom? Que eu quero que vocês realizem. Olha, eu não vou fazer até o final não, porque sai muito torto. Mas eu vou pelo menos começar. A família minúscula aqui, tá? É a minúscula, né? Essa minúscula, olha só. Subou. Uma perninha. Duas perninhas. Três perninhas. E o asinho bem redondinho voltou. Sobe e desce. Certo? Olha só. Uma perninha. Duas perninhas. Três perninhas. E o asinho. Olha aí como tá bonito, ó. Próximo. Sobe. Opa. Passei. Três perninhas. E o asinho. Olha aí, ó. Passei um pouquinho, apago e faço novamente, ó. Corrijo. Tá? Olha aí, ó. Vamos ao mol. Subo. Desço, né? Subo de novo. Desço. Subo de novo. O mol. Só dá pra fazer o mol aqui, tá? Mas... Vocês conseguem fazer o mu, né? Ok, gente? Então, a caligrafia de vocês é 52, 53, 54 e 55. Fazer essa atividade. 52, 53, 54 e 55, tá bom? Façam a caligrafia do jeito como eu ensinei, tá, gente? O tamanho não pode nem passar e nem pode diminuir tanto, tá bom? Olha aí. O tamanho é padrão. O tamanho é padrão. Se vocês conseguirem fazer tudo bonitinho, vocês vão chegar no segundo ano com uma letra maravilhosa, tá bom, gente? Então, a aula de gramática está encerrada. Vamos para a próxima aula, tá? Um grande beijo e até a próxima. Beijão. Vamos de volta para a nossa aula de geografia. Vocês lembram da aula passada? Nós estudamos sobre a escola justa e inclusiva. O que seria a escola justa e inclusiva? A escola justa e inclusiva é aquela escola onde dá um suporte para todas as crianças, né? Sobretudo com dificuldades de aprendizagem, com mobilidade reduzida, né? E o que seria, professor, uma mobilidade reduzida? Vamos lá na página 142, né, que eu expliquei para vocês. Aqui, ó. Mobilidade reduzida, certo? E escola, né, uma escola exclusiva, inclusiva para todos, né? Crianças com mobilidade reduzida, o que seria? Podemos precisar do auxílio do professor e, por vezes, de um colega também. Então, quando eu preciso do professor ou eu preciso de um colega para fazer determinada situação, vamos dizer, descer uma escada, subir uma escada, ou então andar. Se eu preciso de alguém, né, me segurando para eu andar, né? Isso quer dizer que eu tenho uma mobilidade reduzida, né? Que eu não consigo fazer com independência, eu não consigo fazer sozinha, né? Então, a escola justa e inclusiva, ela vai dar esse suporte para a criança, ela vai dar esse acompanhamento, né? E o professor, a sua grande maioria, eles são, alguns são capacitados, né, para ajudar essas crianças, certo? Certo. Certo. Então, vamos lá. E falando sobre escola inclusiva, né, falando sobre mobilidade reduzida, o que seria, professora? Eu tenho outro exemplo, né, de criança com mobilidade reduzida, tem, né? Como eu falei, essas crianças que dependem de outra pessoa, né, para andar, para fazer determinada tarefa. Existem também os deficientes visuais, né? Aquele, tem uma imagem aí da criança, né, cadê? Não, não é nessa página aqui que tem uma criança que usa óculos escuros, certo? Mas por que ela tá de óculos escuros? É porque ela não enxerga, né? Essa criança, ela tem deficiência visual, ela é cega, então, logicamente que ela não vai conseguir fazer nada. Ela não vai conseguir fazer assim, desculpa, nada sozinha, né? Ela não vai conseguir fazer determinadas situações sozinhas, sozinha. Ela vai precisar de uma outra pessoa, né? Porque como ela não enxerga, né, então tem que ter alguém para auxiliá-la. A mesma coisa acontece com o surdo, né? O surdo, tanto a criança quanto o adulto, ele precisa de uma pessoa do lado, né, que é para auxiliar. Auxiliar em determinadas atividades, determinada tarefa. Ou seja, então, ele tem uma mobilidade reduzida, certo? Ok. Mas é só assim, professora, mobilidade reduzida é só física? Não, nem sempre. Nem sempre. Existem pessoas, existem crianças também que têm transtornos, certo? Tem transtorno que fazem com que a criança, ela tenha uma dificuldade enorme de aprender, né? De aprender os conteúdos em sala de aula. Isso quer dizer que todo mundo que não entende um assunto tem algum transtorno? Não, não quer dizer, tá? Eu vou falar, por exemplo, do autista, né? Mas o que é o autista? O autismo, gente, é um problema psiquiátrico, que ele costuma aparecer lá nos primeiros anos iniciais, certo? Isso, a mãe, ela começa a perceber uma certa dificuldade na criança, um certo comportamento, que não é normal, né? Fazendo a comparação com outra criança, dita normal. Como, por exemplo, uma criança que demora, demorou muito tempo para andar, né? Aí a mãe começou a desconfiar, mas por que meu filho não anda, já tem dois anos e não anda, né? Porque o normal é andar com um ano, certo? Mas por que meu filho não tá andando? E meu filho não balbuceia? Aí começou, dois anos de idade, né? Dois anos e meio, três anos, aí a criança foi começar a andar, né? Lá com seus três anos, três aninhos. O pai e a mãe, que sempre são os primeiros a perceber algo diferente na vida do seu filho, né? Começou a ver outra situação. Ah, mas meu filho não fala, com três anos não sai nada, não sai nem o som da boquinha dele. Mas por que será? Por que que ele nem balbuceia? Com três anos de idade não saia nada. Ele não conseguia falar nadinha, nem balbuciar, que é bababá, mamamã, né? Que são as primeiras palavrinhas, né? Que a criança costuma falar nessa idade, três anos, né? Três anos. E aí nada, aí a mãe estranhava, mas o meu filho nada. Três anos e meio, nada da criança falar. Quatro anos, nada. Nem balbuciar. E a mãe começava a ficar preocupada. Meu Deus, o que que eu vou fazer com essa criança? Nossa, essa criança não fala. Essa criança demorou pra andar e agora também pra falar. Por que que essa criança é assim? Né? Por que que tá demorando tanto pra andar? Né? Por quê? E aí a mãe ficava sem resposta. A criança completou cinco anos e ela ainda não falava. O que será que essa criança tinha? Com cinco anos de idade e não falava. Né? Então a mãe começou a procurar um médico. A criança vivia dodói, né? Vivia com a imunidade muito baixa, né? Tinha muita dificuldade em ganho de peso. E, além de tudo, não falava nada, né? Com cinco anos. Vivia sozinha. Vivia no seu cantinho sozinha. E a mãe correu pro médico. E o médico também não sabia que a criança tinha. Aí ela correu pra outro médico. E o outro médico disse a mesma coisa. Seu filho não tem nada. Né? Mas por que meu filho não fala? Matriculei meu filho na escola. E na escolinha ele também não fala nada. Até que ela encontrou um médico muito bom. Ela viajou e encontrou um médico muito bom. E o médico falou. O seu filho é autista. Ela, mas o que é autista? Naquela época as coisas eram muito mais difíceis. Né? Eram bem mais difíceis do que é hoje. Hoje tem muitas informações, né? Aí ela disse, mas o que é autista? Aí ele disse, o autista, né? O autismo, ele é um problema psiquiátrico. É um problema psiquiátrico que ele tem... A criança que tem autismo, ela é uma criança que gosta de ficar sozinha. É uma criança que demora a falar. É uma criança que ela tem um certo atraso em relação às outras. Isso quer dizer que ela é menos inteligente que as outras? Não. Claro que não. Vocês vão descobrir que o autista são gênios. Tá? Logo logo. Então, a mãe ficou preocupada. A mãe disse, e agora? O que que eu vou fazer? Aí o médico, calma. Isso não é uma doença. Tá? Então, você tem que ter paciência e tratar seu filho como uma criança normal. Né? Só não vai aperrear ele. Se ele estiver irritado, a gente não tem que aperrear a criança. Tá? Só tem que agir com carinho. Eles precisam de carinho e atenção. Então, a mãe falou com a professora qual era o problema. Olha, o meu filho ele é autista. Né? Então, tem determinadas tarefas que ele não consegue realizar de jeito nenhum. Certo? Mas, eu só peço um pouquinho de paciência. Aí, tá bom. Então, a escola e a mãe trabalharam juntas. Porque a mãe chegou e conversou com a professora. E elas duas... Tem que ser as duas. Não pode ser só o professor. Elas duas viram umas atividades que melhor se encaixava no problema da criança. Né? Então, aí ele foi se desenvolvendo. E aos poucos ele já foi falando. Olha aí. Ele já foi mostrando aí um progresso, né? Ele já foi mostrando melhora. Certo? Porque teve uma atenção pra ele. Certo? Ele precisava de atenção. Certo? Então, ele foi se desenvolvendo cada vez mais. Ele começou a falar. Né? Ele não... Claro que ele não começou a brincar com todo mundo. Não. Ele escolhe algumas crianças. Né? Pra ser amiguinhos dele. E ele não gostava de abraço. Isso é certo. Somente da mãe dele. Somente da mãe e da avó. E, enfim. Essa criança, ela começou a mostrar o interesse por determinada disciplina. Vamos dizer, as ciências. Né? Então, como ele gosta muito de ciências, né? Ele gostava muito de ciência. O que que ele fez? Ele aprendeu cada vez mais ciências. Certo? Ele foi ficando cada vez melhor. Ele foi pesquisando, pesquisando e não parava mais. Então, ele foi cada vez virando aquele gênio. Né? E pesquisava. Ia pro computador. E começava a pesquisar. Então, ele viu. A professora viu. E a mãe viu que ele podia não saber português e matemática. Mas, em ciências e geografia, ele era um gênio. E os autistas são gênios. Basta você descobrir onde é o ponto chave dele. Onde é o assunto que ele mais gosta. O que ele mais gosta. Porque se você, se você ajudar ele a ir pra esse caminho. Ele vai te mostrar o quanto ele é bom. O quanto ele é perfeito no que ele gosta. Porque ele seleciona o que ele gosta. Ele não faz o que ele não gosta. O autista é assim. Ele não faz o que ele não gosta. Ele vai fazer o que ele gosta. Certo? Então, eu vou ler um pouquinho mais sobre o autista. Tá bom? Já falei muito, né? Sobre eles. Vou ler um pouquinho mais. O autismo é um problema psiquiátrico. Que costuma ser identificado lá na infância. Nos primeiros anos de vida. Lembra que eu citei o exemplo, né? O distúrbio afeta a comunicação e a capacidade de aprendizagem. E a adaptação da criança. Lembra que eu falei que em determinado assunto ele não gostava. Ele não conseguia aprender. Certo? Ok. Vamos lá. Aqui, gente. Tem uma imagem da criança, né? Que tá representando o autista. Olha aí. Ele tá sozinho, né? Ele tá sozinho no mundo dele. Olha aí. Isso quer dizer que ele é uma criança triste? Não. Ele tá feliz no mundo dele. Ele tá sozinho. Mas ele tá muito feliz. Né? Só que ele gosta de estar no cantinho dele. Ele não quer ter muita gente perto dele. Ele se irrita até com muita gente por perto. Ele não gosta de barulho. Certo? Então, tem mais. Aqui tem um... Uma definição melhor. Né? De umas características. Tá bom? Pra ele. Eu tô selecionando aqui o melhor assunto pra vocês. Que é pra ficar bem martigadinho. Tá bom? Olha aqui. Quais os principais níveis de autismo? A criança que é autista, ela tem alguns níveis. Né? Alguns níveis. Quer dizer que tem o autismo leve. Né? Tem o moderado. Vamos ler sobre o autismo leve. A criança apresenta dificuldade para iniciar a relação social com outras pessoas. E podem ter pouco interesse em interagir com os demais. Apresentando respostas atípicas. Ou insucesso em aberturas sociais. Em geral, a criança com autismo leve, ela apresenta para trocar de atividades e problemas de planejamento e organização. Elas têm essa dificuldade de interagir com as outras, né? No autismo leve, eles têm essa dificuldade de fazer amizade. Eles têm essa dificuldade de estar junto com um monte de gente. Certo? Ok. Isso é o leve. Vamos para o 2. Vamos para o médio. As crianças podem apresentar um nível um pouco mais grave, né? De deficiência nas relações sociais. E na comunicação verbal, tem limitações em iniciar interações sociais. Ou seja, tanto a nível um quanto a nível dois, eles têm essa dificuldade, né? De interação social, de interagir com as outras, né? De fazer amizade, de estar numa boa na sala de aula. Tá? Nível três, que é o grave. Nesse nível, existem déficits bem mais graves em relação à comunicação verbal. Além das dificuldades notórias para iniciar uma interação social. Com grave prejuízo no seu funcionamento. Tem criança que nem aceita entrar numa sala de aula, né? Ou no caso um adulto, né? No caso do autismo grave. Eles nem aceitam, né? Eles não vão para a sala de aula porque não aguentam. Eles não conseguem essa interação. Certo? Aí a gente pensa, poxa, mas eu conheço um autista. Ele realmente, eles não gostam. Eles não gostam de brincar comigo. Eles não querem brincar comigo. Poxa, ele é chato. Ele é metido. Não, gente. Não é isso. É porque realmente eles não conseguem fazer essa amizade. Eles não conseguem estar assim muito junto, muito colado com a gente. Eles querem estar no mundinho deles, tá? Assim como a história do menininho que eu contei lá no início, né? Ele quer estar no mundinho dele e ele se mostra o quanto ele é bom, né? Em determinada tarefa. Na tarefa que ele quer. Na tarefa que ele gosta. Eu dei o exemplo da ciência, né? Que ele ama ciências. Então, ele vai fazer as atividades dele com louvor. Ele vai fazer atividade com muita, assim, excelência mesmo. Porque é aquilo que ele gosta. Certo? Aqui tem os principais sintomas do autismo, né? Entre 8 a 10 meses, a criança autista pode apresentar falta de resposta quando for chamada. Ou seja, a mãe chama, vem cá, meu bebê, vem cá. Olha pra mim. E a criança não percebe. Eles estão ali. Ele não percebe nada do que está acontecendo à sua volta, né? Apresentam dificuldades em participar de brincadeiras em grupo. Olha aí. Brincadeira em grupo, nem pensar, né? Crianças com autismo podem não balbuciar e nem aprender a comunicação com gestos. Lembra do que eu falei? Que a criança lá, o meninozinho, ele nem conseguia balbuciar. Ele não conseguia falar nem o babá, mamã, papá, né? Ele não conseguia nada. Com 3 anos, nada, né? Então, a criança com autismo, ela tem essas dificuldades. Há casos que... É raro, né? Que crianças consigam falar. Mas, na maioria, criança com autismo não consegue balbuciar até os 3 anos. Tá? Então, ele tem um atraso, né? Na fala. Quando começam a falar, os autistas podem ter dificuldade para combinar palavras em frases que façam sentido. Ou seja, eles começam a falar sem sentido nenhum. Às vezes, eles estão falando uma coisa e depois estão falando outra. As palavras vão se emendando, né? É porque eles realmente têm essa dificuldade, ok? Quando adultos, os autistas podem se tornarem obsessivos por determinados temas, como datas, números ou assuntos. Eles, quando crescem, eles... É como se eles escolhessem um tema. Vamos dizer, ele... Eu gosto de canto. Eu gosto de música. Então, é uma fissura. Eles querem só saber de música e pronto. Mas, também, eles viram um expert no assunto, né? Se, por exemplo, ele gosta de música, ele também vai cantar com perfeição. Uma vez, eu vi num Fantástico um autista que cantava. Ele era... Parece que tenor, né? Aqueles cantores, assim, tipo de ópera, né? Então, ele cantava, assim, coisa mais linda do mundo com perfeição, né? Então, eles escolhem um determinado assunto, né? Pra... Pra amar mesmo, pra se dedicar. Então, gente... É... Eu falei sobre o autista, por quê? Assim como a gente falou sobre a mobilidade reduzida, né? Que tem essas crianças que dependem de outra pra fazer determinada tarefa. Mas, essas crianças têm mobilidade reduzida física, né? Então, elas dependem de outra pessoa, né? Segurando o braço dela pra fazer determinada tarefa. Já existem outras crianças dependentes, né? Que a gente sabe que ela tem essa dependência, mas a gente não vê onde tá a dependência dela. A gente só sabe que ela tem essa dependência, mas a gente não consegue ver. É por isso que é importante a gente respeitar o colega, a gente tratar o colega bem, porque a gente não sabe. A gente não sabe o que o colega tem, né? A gente pode não ver. Pode não estar visível ali, né? Pode não estar visível, mas a criança tem. Então, a gente não pode julgar, a gente não pode brincar, né? Tirar certas brincadeirinhas, fazer bullying, jamais. Porque a gente não sabe o que a criança tem. Assim como o médico pode descobrir o que ela tem, pode ter médico que não consegue descobrir. Por isso que a gente não sabe. É legal ficar rindo do colega porque não consegue, não consegue ler de jeito nenhum? Não, claro que não. Não é legal. Então, existem infinitas dificuldades, né? Existem infinitas dependências, né? A criança pode ter algum probleminha e ela depende de outra pessoa para ajudá-la, né? Para guiá-la, né? E é por isso a importância de darmos atenção ao nosso colega, de darmos atenção aos nossos filhos, de darmos atenção aos nossos papais, nossos irmãos, nosso coleguinha de sala, né? Porque todo mundo precisa de todo mundo, certo? Então, assim como essas crianças que têm mobilidade reduzida, essas crianças que têm dependência, né? Essas crianças que têm algum problema cognitivo, elas têm também uma certa dependência, tá bom? Eu falei hoje um pouco sobre o autistas, né? Porque eles estão em todas as partes. São pessoas dóceis, são pessoas legais, são pessoas que podem até não estar ali abraçando a gente toda hora, né? Porque eles não gostam de muito abraço. Podem até não estar abraçando a gente ali toda hora, mas eles são crianças, assim, amáveis, super confiáveis, né? Eu amo os autistas. E se alguém que está me assistindo tiver um autista na família, deve saber o que eu estou falando, né? Claro que nem todo mundo é igual, né? Às vezes o autismo, ele chega de um jeito para um e um pouco diferente para outro, né? Mas de um modo geral, eles são assim, eles gostam de estar no mundinho deles, né? Sozinhos, mas eles são pessoas maravilhosas. Então, a aula de hoje fica por aqui, tá bom? E eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com essa história. Aprendido um pouquinho com esse mundo azul, que é o mundo dos autistas, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Oi, crianças, tudo bem? Olha nós aqui de volta para a nossa aula de história. Diário! Alguém sabe? Que som é esse? De quem que eles estão falando? É o Pé, o Pé. É de Índio! É de Índio! Muito bem, é de índio e nós já estamos o que? Caracterizada, né? Nós já estamos, ó, de índias, né? Olha aí. E vocês aí de casa, vocês sabem o que são índios? Não sabem? Os índios são os povos que habitavam a nossa terra. Os primeiros povos, exatamente, há muitos e muitos e muitos anos, eles viviam por aqui. Não é só no Brasil que eles viviam. Porque eles foram os primeiros habitantes. Eles foram os primeiros habitantes no mundo inteiro. Sim, no mundo inteiro. Só que faz muito, 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 muito tempo. Então, há poucos registros de quando, de fato, apareceram os primeiros índios, né? Mas só se sabe que eles são muito, muito, muito antigos. Os índios, eles cuidam muito, sabe de quê? Da floresta. Sabe de quem mais que eles cuidam? Aham. Dos animais. Isso, isso mesmo, dos animais. Os índios, eles protegiam muitos animais. Além de proteger a floresta. Isso. E eles vivem, eles viviam, né? Alguns ainda tem alguns índios, mas a gente vai ainda chegar lá. Eles viviam da caça e da pesca. Sim, eles mesmo iam atrás dos alimentos deles. Sim, eles pescavam peixes e assavam. Eles faziam o foguinho deles, lá na churrasqueira deles, improvisada, né? E assavam o peixe. E também caçavam os animais e comiam, né? Alguns animais que dá pra se comer. Outros não. Outros eles protegiam, né? Eles são protetores dos animais e das florestas. Certo? Os índios, eles têm costumes bem diferentes, né? Mas também uns costumes bem iguais. Vocês sabiam que a mulher, pra demonstrar o amor dela pelo marido, ela cata piolho? Vocês sabiam disso? Pois é. Ela cata... Fique silêncio. Eu tenho um babuinho lá... É dos índios, será? Pois é. Então, a mulher, a índia, ela cata piolho no marido dela. Sabia disso? Sim, ela cata piolho no marido dela, que é pra demonstrar o amor que ela sente por ele. Olha só que coisa, né? Outro costume legal dos índios, sabe como é? É se embalar na rede. Olha aí, quem é que gosta de se embalar na rede aí? Quem gosta? Tu gosta de se embalar na rede? Se embalar na rede é... É, balançar na rede. Ah, eu gosto. Sim, o hábito de dormir na rede é dos índios. Foram os índios que inventaram aí esse negócio de dormir na rede, não foi o homem branco. Pois é, os índios também gostam de cantar, eles gostam de dançar, eles gostam de se pintar também, tá? A gente não tá pintado aqui por quê? A gente esqueceu de se pintar, não foi? Aham, porque a gente não tem roupa de índio. Eu tô vestida de índio. Pois é, e eu tô de Fabrício Sampaio. A gente não colocou a roupa dos índios, só os adereços. Eu sou minhão... Índia. Minhãoz índia, né? Isso, e eu sou a índia cunhaporanga do Fabrício Sampaio, da escola Fabrício Sampaio. Pois é, então os índios, eles têm esses hábitos legais, né? Esse, as roupinhas deles, não é bem roupa, né? É tipo uma sainha, as mulheres usam tipo uma sainha de pena, né? E os homens de sunga, né? De cueca. Alguns têm o hábito de andar em luz, né? Mas é a cultura deles, sabe? Luz e também uma peninha aqui, tá bom? Então, assim, era o hábito dos índios, ok? Assim como também os índios, eles nos ensinam muitas coisas boas, como os remédios, né? Os chás medicinais. Esse chá que mamãe e papai faz pra você, é o índio que ensinou. Exatamente, é da cultura indígena, certo? É da cultura indígena, é a cultura dos índios, né? Foram eles que inventaram esse chá medicinais. Você sabia que na nossa floresta existem muitas plantas que dá pra você remédio? De mostrar a oca? Sim, é muito simples. É, essa daqui, olha, ela tá me lembrando tudo, né? Essa daqui é uma oca, é uma moradia indígena. Aqui mora papai, mamãe, papagaio, periquito, cachorro, gato, mora tudo aqui dentro. Tô brincando, né? Mas moram muita gente, a cultura deles é assim, eles são muito unidos, então mora muita gente numa só cabana, né? Essa daqui eu fiz, né? Pra mostrar pra vocês como que é a moradia indígena, certo? Só que não é de verdade, não. Não, é de verdade, não. Então, assim, como a gente vai, a gente vai colocar uma musiquinha. Olha, tem outra moradia aqui, Ana, você não mostrou. Olha aqui essa outra moradia indígena. Na verdade, não é indígena, é uma moradia, né? É um tipo de moradia, que é a palafita. Só que os índios também gostam de palafitas, né? Essas palafitas aqui, elas são lá da beira do rio, né? Por que que ela é assim, ó? Vou mostrar pra vocês. Ela tem essas estacas aqui que é pra proteger do rio. É uma moradia indígena? Não, mas ela serve como moradia indígena, porque é lá da beirada do rio, né? Olha aí. Aqui nós temos alguns adereços, né? Dos índios. Aqui, ó, como essa... Essa... Eu não sei como é que se chama, mas é tipo uma cestinha, né? Mas tem um nome indígena, tá bom? Então, eu vou passar pra vocês aqui. Produção. Tem como ficar ali? Produção. Isso. Só pra ficar segurando ali, tá bom? Ok pra mim. Tá? Fica aí mesmo. Ok. Tá certo aí. Então, eu vou ensinar pra vocês como se faz um adereço indígena, tá bom? Tá aqui no livro de vocês. Eu vou mostrar. Vou mostrar pra vocês. Cadê o livro de história? Dona Ana Júlia. Aqui no livro de vocês. Prontinho. Eu já estou com o livro na mão, tá bom? Abra aí na página 43, tá? Livro de história, na página 43, aqui a gente vai ensinar pra vocês como se faz um objeto pra ele, um objeto indígena que antigamente eles amavam, né? Que eles usavam muito, tá? Nós vamos ensinar a fazer uma pé-pé, que tá bem aqui no livro de vocês. Tá bom? Que tá bem aqui no livro de vocês, tá? Antes de eu ensinar, antes de eu ensinar como fazer esse objeto, eu vou explicar pra vocês. Eu vou ler um pouquinho. O jogo da peteca. Muitas das brincadeiras e brinquedos que conhecemos hoje são de origem indígena. Desses brinquedos, um dos mais conhecidos é a peteca. Antigamente, a peteca indígena era feita com um conjunto de penas, de pequenas pedras, desculpa, amarradas com palha de milho ou com penas de aves espetadas. Hoje, as petecas são feitas de diferentes materiais, bem mais duráveis. E aqui, penas de animais, não são mais usadas, tá? As penas de animais não são mais usadas. Conheça alguns modelos. Aqui, isso, aqui tem três modelos de peteca, olha aí, ó. Tem três modelos de peteca. A peteca que a gente conhece é aquelas bolinhas, né? Pois é, mas aqui, antigamente era dessa forma, é porque com o tempo foi mudando, foi modificando, né? Mas, aqui, a original mesmo é essa daqui, tá bom? Primeira questão. No Brasil, é proibida a venda de objetos feitos com dentes, garras ou penas de animais. Né? Penas de animais nativos. Letra A. Por que você acha que existe essa lei? Letra B. Você concorda com ela? Essas são essas questões aí que eu quero que vocês resolvam. E agora, nós vamos ensinar a vocês como se fazer uma peteca, tá? Vamos lá. Peguem um tecido ou podem pegar um papel, tá bom? Não tem importância não, tá bom? Eu vou fazer de tecido, tá bom? Vai dar papel aqui, tá? Claro, pode ajudar sim. A outra ajudante quer ajudar, quer vir pra cá, então pode vir. Vamos lá. Vamos pegar aqui o tecido e vamos falar a musiquinha, tá bom? Enquanto a gente faz, vamos trocar a musiquinha ali. Naí que é barulho. Mas a musiquinha já é o próprio barulho, tá bom? Tá. Eles vão vendo como a gente faz. Pegam uma tesoura, um tecido e algo pra preencher, tá bom? E a gente vai cortar o tecido. Olha aí, corta o tecido. Olha aí. Olha aí. Para me pegar Venha pra minha tribo Eu sou cacique, você é meu pai E você fazer barulho Olha aí. Aqui vai ser açíno, tá bom? Olha aí. Vamos ver por ter Eu sou pátio Eu sou pátio E você fazer barulho Eu vou colocar alguma coisa aqui, tá bom? Para preencher. Eu vou colocar algo para preencher aqui, dentro da pepeca. Eu não tenho, não tenho nem um papel amassado. Pode ser isso aqui. Índio não faz guerra. Índio já foi um dia ao dono dessa terra. Olha aí a pepeca pronta. Vamos lá. Eu quero que vocês façam a pepeca de vocês, viu? Gostaram? Olha aí. Vocês podem fazer de vários modelos. Aqui dá para fazer várias brincadeiras. Olha aí, olha só. Olha só. A pepeca tem que cair em pé. Cai em peitada. Esse daí já perdeu. Por isso que tem que pôr um pezinho, tá bom? É bom assim um preenchimento, tipo pesado. Tá pesadinho. Vocês podem fazer de TNT, eu fiz de TNT. Mas pode ser de outro tecido. Pode ser também, olha aí. Pode ser também de papel. Olha aí. Eu não estou sabendo jogar. Mas aí, dá para vocês brincarem com papai e mamãe. Viu? Olha. Dá para vocês brincarem com papai e mamãe. Vê quem é que consegue. Eu tenho outro jeito também. Não há outro jeito. É assim, olha. Olha, precisa de uma luz de pessoa. Pode ser dez pessoas. Não há assim. Você joga assim e outra pessoa sai do mesmo jeito. Tipo assim, olha. Isso, exatamente. Quem é para, né? Então, vocês podem brincar de várias maneiras, né? De vários tipos. Só um instantinho. Com licença. Vem para cá. Ajuda-me para não ficar na frente. Então, vocês podem fazer vários tipos de brincadeira com a peteca, tá bom? O importante é brincar. Brincar com papai, brincar com mamãe, tá bom? Chamar todo mundo aí para brincar. Então, hoje vocês aprenderam um pouco, né? Sobre a peteca, que é um objeto. Era uma diversão indígena, né? Então, como eu falei, que ainda existem também. Lembra no comecinho do vídeo que eu disse que ainda existe? Alguns existem aqui? Sim, ainda existem. Mas são bem poucos, né? Eles estão lá afastados da cidade. Eles estão lá na zona rural, bem longe mesmo, né? Que eles têm a tribo deles, né? Fica um pouquinho longe e fica, né? Mas assim, eu já visitei uma tribo e é muito legal, muito linda mesmo. A cultura deles é linda, né? É demais. Então, até hoje aí a gente herdou muito da cultura indígena. Olha aí o hábito de comer peixe. É cultura indígena, né? E eu amo peixe. Já pensou no tambaqui assado agora na hora do almoço, hein? Eu também amo peixe. Pois é, isso era comida indígena. Sabia, sim, eles que nos ensinaram a comer peixe. Porque a gente não sabia. Nós somos chamados de brancos. Nós herdamos muito a cultura dos indígenas. E hoje foi a peteca, né? Foi o objeto indígena, foi uma diversão indígena. E eu passei para vocês. E a gente vai terminando aqui o nosso vídeo, tá bom? Nossa aula é de história. E tem o tema sobre peteca, né? História, página 43, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Fica aqui um pouquinho que a gente vai ouvir a musiquinha, tá bom? E a gente vai encerrando a nossa aula aqui com essa dita musiquinha, tá bom? Brasileiro. Brasileiro. Até a próxima aula. Brasileiro. Vem, bora, 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 bora